salve rapaziada do nosso canal e do youtube você que vem chegando no nosso vídeo da like zão que não deixou like da like zão se inscreva no canal e é isso tropa vamos pra cima meia no pé chuva caindo meu deus do céu olha essa chuva que cai hoje teremos batalha de beyblade já tô com meus beyblade aqui negócio lançador aqui pá então é isso tropa hoje é batalha de beyblade vou usar só esses beyblade porque não usar muita nossa vídeo aqui é só pra vocês não ficar sem conteúdo porque eu tô sem idéias de conteúdo você vai dando muito comentário vai dar idéias de conteúdo eu tô sem idéia mano de fazer conteúdo vou fazer batalha aqui hoje tá só precisam ficar sem vídeo a tempo só pra falar mesmo esses dias estava estudando muito na escola tá difícil de eu ir na bicicletaria para pegar ferro é muita coisa na minha cabeça é um tempo corrido é me preocupar com várias coisas eu tô fazendo um tempo corrido pra mim tá então é muita coisa na cabeça aí tá difícil de encontrar ferro mas eu não vou mentir precisa não eu tenho ferro aqui em casa tem peças para fazer beyblade só que eu não tenho tipo eu não tenho assim tem que comprar material talvez uma fita um duro epóxi porque tipo é você vai encaixar a tampinha detergente no ferro não encaixa direito a tampinha de a gente ficar solta então esse por isso que tá difícil fazer uma beyblade porque quando faz bastante beyblade é muito melhor para trazer conteúdos como copa champions campeonatos entendeu só por enquanto eu tô sem conteúdo aí vou fazer batalha hoje se viu tempo tem uma brinde ali quebrada que precisei vocês viu aí a brinde depresar em outro vídeo que foi quebrada nossa brinde que grande perda porque ela geralmente bate no ferro solta faísca tem muita gente que está interessada na mesma vez realmente o povo da escola professora de arte lá a interessada tem outra professora lá que não é de arte mas ela está interessada também pediu até para fazer uma beyblade ela gente boa e sei que tá cheio de gente que tá bom que eu sou inteligente umas duas mulheres ela falou que eu sou inteligente que ainda sou jogador de futebol ainda falou que que é raro de uma pessoa assim como eu adolescente inventar umas beyblade assim porque tem pessoa que que não consegue fazer uma beyblade dessa antiga por exemplo pião gente os adolescentes é muito no celular é o computador fica só no quarto eu não ó meu foco isso aqui ó aliás não meu foco não é só isso aqui é o vento beyblade mas o meu foco também às vezes é um futebol ou outra coisa pá deu ou quando arruma namoradinha assim pá eu foco também entendeu e vamos virar essas três beyblade mas antes eu vou dar salvação para uma pessoa que é muito especial chama jênifer isso aí salvação para ela tá menina aí pá só não vou dar muito senhores a opa faísca vamos lá para a nossa parte da aça é um mega batalha de bebreides opa faísca acontecendo bem pequena bem rápida não sei se eu vou editar esse vídeo talvez é dito talvez não entendeu talvez eu deixo só algumas partes câmera lenta na hora foi de tal vídeo talvez eu nem dito vídeo igual os outros vídeos assim bem editado mas talvez eu me dito vídeo bem correndo na correria porque sempre eu tenho alguma coisa para fazer meu e olha a chuva vem caindo e olha só que imagem especial ela só tem as braba porque a brilhante rola já se foi e olha tem muita brilhante ainda não fazer a batalha de maria rola tropa eu gravando o vídeo é sem o tripé tá ainda não comprei pá mas não tá sendo tão ruim assim não eu tô com medo de arranhar meu celular usa aquele tripé lá churdo ganhou em sempre a churdo nossa senhora das melhores rapaziada imagina essas mulheres enquanto se dá uns comentários você acha que falta bem lei de ataque resistência a sei lá o bem de cobre energia deixa nos comentários sua opinião quando essas beblades assim pá comenta aí quero ver suas opinião e a chuva vem caindo que frio que frio né que frio que tá fazendo quer dizer ó ave maria então dá muito comentário aí sua opinião das beblades aí que que elas são tá aqui resistência rola de cobre energia mano tem um passarinho ali que infelizmente faleceu morreu fiquei o gato ali comeu é tropa infelizmente ele tava pendurado ali pá mas acabou a gaiola caindo gato acho que comeu é essa noite então não é triste aí saindo que a gente já até gravou inclusive aí no canal entendeu mas periqui tá vivo aí e temos esse passarinho aqui ainda tá vivo é o passarinho que perdemos parecendo parecendo esse passarinho aí que vocês estão vendo aí na tela é esse passarinho aí parece igualzinho o outro tá cantando e a chuva vem caindo chuva vem que vem ó ave maria tem os últimos dias aí tava fazendo muito frio ventou muito choveu grosso vim da escola no baile de chuva ainda ainda a luz de casa meu deus do céu você não tem noção a luz de casa foi assim desligou é ficou sem energia quer dizer né desligou você energia além que nós ficou sem energia algumas partes aqui de casa molhou pisei passar pano e ainda dá bem que eu fiz a janela agora tá aberta mas ainda bem que eu fechei a janela antes de sair para ir para a escola aí ainda bem tinha água também porque ainda bem que eu tomei um banho depois que eu passei o pano tudo na casa mas vamos carro lá não não porque vamos para batalha aqui eu gosto dá um direito de bebê aí eu vou gostar de falar alguns fatos né top tô usando calça e meia não soube usar isso aqui mas tô usando porque mano tá muito frio esfriou bastante melhor que calor né porque mano tava um calorzão eu quero que eu precisava antes de dormir precisava pegar um pouquinho de água na minha mão molhar um pouco na barriga nas costas para tentar dormir porque mano eu tenho ansiedade da minha perna às vezes é quando pica mosquito ainda fica coisas coçando pá o formiga complicado né tropa mas vamos lá é a batalha de lembrei de nesse friozinho que tá bom para tomar até o cafezinho pá comer um bolinho esse amor a gente já perdeu só tem duas é tropa tá bom para comer aquele bolinho quentinho um biscoitinho quente feito e da vovó já era esqueça chato ganhou mano não é possível cuidado quando você fica guardando muitas vezes as bebê grandes você não passa lixo às vezes deixa só guardada tem hora que o ferro da bebê ter acaba ferrujando ó tá vendo então é bom às vezes você ficar usando a bebê como hoje eu não ia nem fazer gravação só que eu vim fazer uma batalhinha para vocês não ficar sem conteúdo também as bebê de não ficar muito tempo guardada só ferrujando entendeu a filha mesmo fazer uma batalhinha a tropa é vamo lá tropa que agora é a batalhinha esses dias eu não esperava que essa blade foi campeã se não me engano olha tão louco olha isso só tem três arena faltam essas daqui ainda para girar essas daqui já participaram opa só tem duas agora sobrou as braços mano teve um dia que a Jordan foi humilhada que perdeu para alguma vez que eu não sei mas será que ela pode ser humilhada que ela tá perdendo giro olha que é batalha tropa nem que é batalha né campeonato não tá nem copa nem sempre e olha que a sobrou a gente tá de boinha só girando meu o impossível pode acontecer mano se acontecer o que eu tô pensando aí esquece mano aí achando já pode pegar seus pegar o seu rumo de de tentar melhorar porque não é possível show é não pode perder mano o impossível pode acontecer mano teve um dia que essa aqui humilhou alguma na blade que eu não esperava ela ganhou foi campeã ainda se não me engano e ela pode humilhar show é então o impossível pode acontecer nessa batalha que fato é muito importantíssimo que pode mostrar o que é uma garra dessa livre leite que ganha da churro churro foi humilhada depois dessa churro já era esquece não esperava o impossível aconteceu meu deus do céu que baita de verde você não tem noção mano já pode dar os comentários você acha essa lei de resistência tá que eu acho que é um pouco resistência mano não esperava uma vez pequena simples que não é tão grande não é nem tão forte consegue ganhar com uma vez que ganha das melhores do canal meu deus aí mano você já tá de sacanagem não esperava que essa lei de poderia ganhar da churro e você pode ver que não importa se for a lei de não tão boa mesmo tempo ela pode é ganhar de grandes bem blade que é boa entendeu e essa breve eu acho que rouba energia por isso que ela ganhou ela tem uma borrachinha que na beirada acho que tem duas não acho não tem certeza tem duas ó borracha equipar então sabe lei de ganhou porque ela tem essa borracha que consegue roubar energia da beleza e consegue ter muito giro não consegue nem ter muito ataque também sem contar a ponta muito boa ó tem uma bolinha que pequenas não sei se ferro ou metal mas bem pequena que também pressionada aqui nessa bolinha zinha ajuda também bem pequena assim lá e aqui tá e a chuva vem engrossando mais ainda tô querendo sair meu deus tô querendo sair de casa para comprar alguma coisa mas eu não sei se vai dar e olha se esse verde já participaram é uma batalha assim só de teste para ter essas leite vocês vão ficar sem conteúdo também pá na hora que eu giro bastante bem daí tá que ganhar vai competir com essa tá vai funcionar desse jeito nesse esquema depois a gente vai pegar com os bris que já participaram da batalha e vou juntar algumas no brinde importante e e eu que eu quero ver entendeu aí já era olha isso olha isso olha uau esqueça essa aqui tá girando ainda toma sobrou as braba sobrou as braba meu deus momento momento no momento decisivo você que chama para tirar é que tinha uma boa então uma pancada forte é isso aqui saiu fora da arena entendeu já era parou é tem essa aqui depois vou competir aqui ganhar vai competir com essa e vamos lá é chuva vem caindo com todas as margens todas aí essa aqui é a se eu não me engano se eu não me engano se eu não me engano eu ali parece que vai ganhar parece não ganhou é vai deixar sobre isso aqui tá do lado que depois eu vou juntar com as bolete forte para ver se essa aqui ganha quero ver mas ó vamos competir com essas duas agora vamos lá meu deus do céu será que pode acontecer nessa partida é nessa rodada já vou até pegar o brinde aqui aqui daqui a pouco ó eu tô que nem essas duas e rolo na boa pra caramba cadê a churda a churda tá quase na minha cara vou usar esse churda ó essa daqui vai competir com com essas daqui tá tá bom pra ver se ela é boa essa também deixa eu ver essa também tem mais uma boa aqui mas não sei qual que eu escolho olha essa competição quanto isso não perder não ó ó e isso aqui já era a vamos lá vamos a lipe é o lipe né que tem uma brinde parecida com a lipe é a lipe mesmo a gente nem pegou muita brinde mas tá bom ah mano eu vou usar a marden essas daqui deixa de lado aqui não quero ver não mas ó meramente vai ser duas competição depois essa competição ó quer dizer assim mas essas duas brinde depois essa aqui vai competir com essa 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 com duas com essa aí fim aí depois a gente tem um vídeo vai ser desse jeito tinha em que você tá vendo não aperte os cintos a brinde girou um jeito esquisito perdeu já muitos giros ela girou assim ó vamos lá já tem brinde já tá perdendo giro uau nem resistiu essa aqui ganhou então vamos pra próxima essas duas aqui agora amiga essa brinde aqui própria ela é boa para girar com puxador de cd ó que é assim ó cortado tipo um v tá vendo é lançador desse jeito é muito bom ó tá isso do leite só girar na chance prova muito mais dessa brinde dá uma pancadona nessa que já essa aí já saiu voando para fora da arena pelo um pouquinho mais leve mas aqui não foi nem com muita pressão vai tá desse jeito é essa partida não vai por isso eita já era aí essa aí vai competir com a incrível short agora chegou o momento será cachorro vai se vingar dessa a primeira pancada sopa ó pode nem fazer barulho direito porque sobre a gente tem que ter uma borrachinha né tá suave vamos ver né o senhor não tá correndo atrás tá tentando se vingar agora dessa aqui né mas já pode acontecer aí uma roubada de uma energia que essa brinde pode roubar energia você viu que ela toma pancada já tenta recuperar energia então esse é legal de roubar energia acho que já descobri tem a característica dela que é uma lei de roubar energia mas ela parece um pouco de verde assim de defesa misturar com resistência porque tem hora que ela avança um pouco também ou não ó tá vendo ela tá perdendo giro mas ó olha o que ela tá fazendo impressionante olha roubou energia estabilizou nesse momento que eu tô gravando agora você já entendeu então como é que ela vai de roubar energia desse jeito que tem gente que não entende mas ó a senhora tá perdendo giro essa aqui tá mais ainda mais rouba energia que estranha aqui também ó da arena da tampa de balde tá atrapalhando na verdade aí fica a gente perdendo giro essa parte aqui bate a ponto né ó a short não se vingou mas tá bem que essa brinde pode ganhar da short às vezes ou a short ganhar dessa isso aqui ó que eu tô falando que às vezes atrapalha a brinde ó bom que faz a que a ponta da brinde fica assim né aí fica batendo às vezes aí você que atrapalha às vezes a short ganhou e agora sabe a gente vai competir com a gripe é é muito bom tá tô ouvindo a música de longe aqui vem assim gente tá ouvindo a música de sinofrença sei lá ó toma muito cuidado com o ventilador muito perto da cabeça você acha que eu não me preocupo com vocês mas às vezes eu me preocupo também porque às vezes você pode deixar o ventilador sem querer perto da cabeça e você pode ficar resfriado toma cuidado com a pequena chuva às vezes pequena ou grande chuva eu sei lá porque às vezes vocês tomam muita chuva ou pouca já fica resfriado toma muito cuidado não bebe muita água gelada não toma nem muito suco gelado eu aconselho vocês toma muito cuidado quando o tempo tá frio assim pá e qualquer coisinha você pega resfriado toma cuidado também você não pegar muito pó perto do nariz entendeu toma cuidado com tinta às vezes você tem que usar máscara então tem muito cuidado aí toma cuidado com as vezes o mosquito da dengue pá então é isso toma cuidado com várias coisas bactéria doença pá lembrei de lipe tá só ganhando muitos giros só pode ganhar ali pra agora essa aqui já era perdeu o giro essa aqui lipe ganhou é tropa essa aqui não sei que tá dando nela mas ela tava até ganhando a sherman tem uma hora mas depois a era esqueça mas essas duas agora tem aquelas duas ainda põe a minha característica e negócio de inovador agora nossa nossa da sabrela já pegava o leite morona que é forte linda que é fácil olha que barulho é só inovador que eu fiz uma pesquisa esse dia na escola negócio a pessoa falou vou fazer negócio de vida aí ela falou que apareceu lá um aplicativo lá o que eles fazem muita pergunta no aplicativo aí apareceu lá o negócio é negócio inovador entendeu se você quiser pode pesquisar internet porque é inovador entendeu tem muito isso opa roana já deixou na saudade o impossível pode acontecer roana pede mano o que que aconteceu até que enfim essa aqui ganha também de roana não é tipo abrir de roana em gosto é do forte que a hora que a roana consegue ganhar contra a sherman mas essa aqui ganha da roana se ela não ganhou da sherman agora ela ganha da roana agora vai ser essas duas depois essa aqui ou já opa que pancada em já bem que já se tem um pouco de bolsa ali pá já fiz as coisas mas em casa e percebe quando você fala alto o negócio do ouvido fica mexendo um pouco essa aqui também pode perder o impossível pode acontecer meu Deus do céu tá lá tudo na garganta isso porque essa grande grande tá ganhando de bebê forte algumas vezes e ela ganha contra essa que pede que é isso tirou onda já pode anotar no papelzinho aí que essa grande aqui no futuro ela pode destacar muito no canal opa ó ó mas é uma grande muito forte pesada vai para cima de ataque mas é uma vergonha se ela perder conta é essa e ó a brilhante essa brilhante aqui tem que ter uma borracha mas embaixo não tem mais borracha não fi essa brilhante consegue pegar a parte certinho do ferro dessa brilhante aqui ó tem uma beiradinha bem forte dessa parte aqui botando com o dedo tem o ferro que a brilhante se ela tem um a outra tem o ferro de baixo ela pode bater no ferro dessa aqui e tá batendo e madre que isso daqui é humilhação hoje hoje as bebê de boa vai ser tudo humilhada por essa aqui que tá fazendo história hoje nessa batalha ela pode se tornar uma grande bem grande no futuro que baita baita de verde mano que é isso tirou onda parabéns sobre ele aqui é engraçado que eu tinha tomado banho ali mano meu shorts logo tinha rasgado pra gente a minha mãe rasgou pra costurar na hora que eu tava vestindo o short tinha rasgado pra gente a minha mãe pra costurar e acontece já teve um dia que minha calça rasgou também acontece essas coisas rapaziada esse bom vídeo de hoje essa brilhante ganhou de algumas aí essa brilhante já perdeu pra algumas aqui pá tá ligado chuva engrossa mano hoje todo mundo vai ficar só em casa ninguém saiu hoje tá ó periquintinho deve hoje tá até feliz com essa chuva passarem que hora fica feliz fora que tem hora que fica com frio mas ninguém merece muito calor não ó muita chuva pra você ver mostrando assim os detalhes de onde que tá caindo água pá que chuva chuva é essa mano o de deus vai finalizar o vídeo com essa gigante bebreide mano que baita de bebreide hoje ela me deu água então dá likezão se inscreva no canal até o próximo vídeo tamo junto e é isso vai compartilhando o vídeo para toda a sua família e é isso então rapaziada o vídeo com essa gigante aí falou tropa até o próximo vídeo se deus quiser é que agora a gente tá sem conteúdo mas mais pra frente se deus quiser a gente vai ter conteúdo às vezes a gente vai trazer conteúdo às vezes não é e às vezes tá uma correria então tamo junto vovô e aí